Olá Valentis, tudo bem com vocês? Eu sou o Valentin Zane e hoje eu vou mostrar pra vocês o dentista E também vou mostrar pra vocês dois segredos de ser um dentista super legal Então enquanto eu carregar um dia, deixe seu like no canal se não for inscrito, aperte as notificações para não perder nenhum vídeo novo Bom gente, já entrei aqui no dentista e eu vou mostrar pra vocês como é o dentista Olha assim, tem o dentista aqui que ele parece um castor mais ou menos Aí tá, o primeiro segredo é logo aqui na entrada Você vai perceber que tem tipo essa dentadura aqui e duas escovas de dente aqui do lado Se você pegar qualquer uma dessas grandes aí e começar a esfregar Vai surgir esse brinquedinho de gato e esse diamante Eles são bem bonitinhos Eu gostei bastante desse segredo Aí você escova de novo pra aparecer de novo E aí abriu e veio os dois novamente Eu gostei bastante desse segredo e agora eu vou pra esse, pro segundo Que ele é super legal e eu quando descobri esse segredo, eu amei Bom, primeiramente você vai precisar deixar de noite Clica no sol e deixa de noite Depois nessa estante você vai tirar É, o laboratório Você vai tirar tudo que tem aqui dessas duas prateleiras Aí você vai tirando Deixa eu pegar aqui o pote Essa maleta Dois livros Essa caixa Aqui que eu vejo em filmes que são substâncias químicas Aí nos filmes eles explodem e tal Tá, aí quando você vê ali em cima Tem um símbolo de uma lua com asas E você vê que ele parece um botão Porque é meio que como se ele fosse pra frente, sabe? É Aí quando você clica Abriu esse lugar secreto Que tem esse dentinho Esse dentinho é muito bonitinho Que ele tem uma coroa e uma asa Ele é super fofinho É E você pode botar o que você quiser Você pode até tirar ele e botar outra coisa Tipo Vamos pensar Eu quero esconder esse prêmio aqui Aí eu venho Fecho E aí E boto essas coisas em cima Ninguém nunca vai achar E quando não tiver ninguém aqui Eu aperto o botão e pego Tipo, dá pra esconder várias coisas Talvez até pra usar como um cofre secreto Sabe? Porque tipo A pessoa nunca vai adivinhar Que isso é um botão que abre um cofre, né? Então serve como um cofre Vamos deixar aqui de dia O dentinho vou dar pra essa menina Você foi uma boa paciente Você foi bem paciente Ok Ah, e eu gosto muito dessa cadeira aqui, ó Porque tipo Ela tipo Ela reconhece quando é um ser humano Ou se é um bicho estranho Um cachorro Porque tipo Quando você bota ela aqui Aí você aperta aqui E aperta esse botãozinho O que ele te mostra? Dentes normais, né? Talvez algumas caras Aí tá, né? Só que se você pega ele E bota Olha aqui Não mostra dentes normais Fica mostrando assim, ó Tipo, ele reconhece que não é um ser humano E bota de um jeito diferente Nos armários Tem isso daqui que é pra deixar a boca grande, ó Aí você bota E aí o dentista te pergunta um monte de coisa E fica assim, ó E ele fala Hum, entendi Nossa, também aconteceu comigo Tipo, eu não sei como Mas o dentista consegue entender tudo o que você tá falando Não sei como Mas ele consegue Aí tipo Será que dá pra... Eita Não Tá Será que dá pra botar um nele? Olha, deu Nossa, ele tá com carinho, hein? Porque tá tudo sujo Ele tá com brócolis no dente Cenoura Ele não escova o dente, não? Tá Aí também tem Esse algodão Que eu acho que o dentista bota no dente Sei lá Se começa a sangrar Tem essa... Tem essa pasta de dente Ou... Pasta de dente Ou uma pomadinha Mas eu acho que é uma pasta de dente Talvez pra ele... É Talvez pra ele recomendar Ou pra ele passar Aqui tem um bebedouro Que você pega um copo d'água Aí você vem E dá água E bota água aqui E dá pro menininho Que ele tá com sede Não sei se ele tá com sede Mas pra gente ele tá com sede Aí aqui em cima da mesa Tem outro dentinho Só que dessa vez é de pelúcia Ele vai tá brincando aqui Aí se os pais quiserem Ou até os pacientes quiserem ler um pouco Sobre dentes e tal Melhores pá... É Enquanto espera Parte dos dentes são boas A quantidade certa pra botar Ele lê Aí aqui Tipo Se formos que já acabou o seu atendimento Você tá indo embora Vamos pegar quem? Vou pegar essa menininha aqui Tira esse negócio nessa boca Pronto Aí ela tá saindo Aí se ela quiser Ela pode comprar alguma coisa Tipo Uma escova de dente Uma escova de dente Essa daqui que é normal Ou essa daqui Ó Que ela é É Aí você pode comprar Aí eles também vendem Pasta de dente E enxaguante bocal Mais pasta de dente Aí também vendem Fio dental É Também vendem essa caixinha Muito bonitinha Aí sério Eu amei muito essa caixinha Ela é muito fofa Deve ser pra guardar o dente Aí aqui Ah é minha senha Ah é minha senha Vou ir Obrigada Eu vou Eu sei voar É Vamos devagar É Ou pra criança Ou pro dentista É Deve ser pro dentista Talvez Até porque Tem pra criança também Vamos pegar essa criancinha aqui Ó Ó Se você ver aqui Ele é muito pequenininho Mas aqui tem um botão Que 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 deixa maior Nossa Mas assim também Vai ver o dente dele Tem que baixar um pouquinho mais Assim Veio praticamente a cara inteira dele Mas veio o dente Pelo menos Vamos descer aqui Pro tamanho normal Ah Continuando aqui A gente ia ser Continuando aqui Tem Esse aqui Que É pra Botar água Na sua boca Sabe Já sei Eu vou botar isso Aí Será que caiu no chão Vamos pegar outro limpo Né gente Aí a gente bota isso Não Não é pra pegar Ah Esse dele Ah gente Agora eu entendi Cada um deles Mostra uma boca diferente Tipo Esse amarelinho Mostra a boca de neném O verde Mostra Uma boca Tipo Normal Né O azul Mostra Uma boca Com quase Sem dentes Nenhum Tem outro aqui O roxo Mostra Pessoa com aparelho E E aquele E aquele E o outro Que A gente Tava Que O Ai gente Cadê ele É Tá Ele caiu E o outro Mostra com espinafre Cenoura Agora Eu entendi Agora Eu entendi Cada um deles Mostra um dente Diferente Tá Vamos guardar de novo Senão ele vai ficar bravo Com a gente Vai pedir pra gente guardar Ou pode expulsar a gente Do dentista Né É Sim Não arrumei Vamos botar aqui Vamos deixar o dentinho Ah E quando tá de manhã Você não pode nem fechar Só quando tá de noite Que funciona Tipo Supomos De noite Você deixou fechado Quando tiver de manhã Não pode abrir Aí de noite Você deixou aberto Quando tiver de manhã Você não pode fechar Aí aqui tem Uma sacola de plástica Pra você colocar O lixo Né Tem um símbolo De tóxico Aí tá O moço tá lá Atendendo Lá Bem de buenas Aí ele vai pegar Aqui né Pra ver Quando tá o dentista Tudo ok Ele atende assim Ó Voando Aí Eita Segura Aí tá Aí ele vai E pega outro Tipo O dente dele Tá sangrando O dente dela Tá sangrando Ele pega isso Que eu acho Por mim É tipo um algodãozinho Que é pra botar Tomadinha Lá atrás Sabe Aí ele vai lá Botando Tipo um Anestesia Aqui achei o rosinha Caiu aqui E o rosinha Como a gente tava falando O rosinha Mostra com Brócolis Espinafre Essas coisas Sim Ah Aqui também tem Uns dentes Só pra Dá Tem roupa de médico E Não Eu gostei Muito Que tem Dente normal Branquinho E tem um Dente neon Bom gente Foi esse vídeo Pra vocês tenham gostado Deixar o like Se inscreve no canal Se ainda não for inscrito A peça das notificações Pra não perder nenhum vídeo novo Foi isso Um beijo e Tchau